Edinaldo é servente de pedreiro. Está terminando de construir a casa dele com muito sacrifício. Só que faltou dinheiro para comprar o portão. Fugir de qualquer hora o ladrão chegar e entrar e roubar minhas coisas. A solução foi vender o único carro da família, ano 2005. Francisca, esposa do Edinaldo, fez um anúncio na internet. Pediu R$ 4.500 pelo veículo. Logo, começaram a aparecer os interessados. Ele queria levar para a fazenda dele. E aí marcou o dia de vir lá em casa olhar o carro. Aí veio, chegou às sete horas da noite, ele e uma mulher e um bebezinho que tinha dois anos, né? A mulher grávida. E aí olharam o carro. E aí no momento o carro estava com um probleminha. Aí no outro dia seguinte, né, meu esposo levou para arrumar. O homem voltou no dia seguinte para pegar o carro. Foi aí que ele pediu ao Edinaldo os dados bancários. Pegou o celular, simulou uma transferência e até chegou a apresentar um comprovante. Mas era falso. Só depois que ele foi embora, Francisca e Edinaldo perceberam que haviam caído num golpe. Quando ele saiu, a gente olhou, na conta não tinha nada e ele apagou o comprovante para todos. E aí no outro dia, que era na quarta-feira, a gente foi na polícia, né, fazer a ocorrência. Edinaldo ganha 900 reais por mês como servente de pedreiro. O valor do prejuízo com o carro equivale a cinco meses inteiros de trabalho. Agora, ele não sabe quando vai conseguir colocar o portão na casa nova. É complicado para mim sozinho em casa, né, comprar para viver de mil reais. 900 a mil. É meio complicado que as coisas de hoje em dia, jequitão. Vocês têm esperança de encontrar o carro? Eu acho que eu não consigo mais recuperar mais, não. Eu acho que não, é correr atrás de outros agora. Trabalhar para chegar mais na frente e comprar outro. E fica revolta, né? Aí fica revolta, entendeu? Agora é o jeito de ficar mais um pouco esperto, sabe? Se você vender o seu objeto, você tem que exigir o dinheiro na hora. O negócio de transferência é trambicagem. Mas eu nunca pensei que o caboclo ia fazer uma trambicagem dessa comigo, não. Ele aproveiteu da nossa situação.